Tiago Leifert vê pênalti não marcado para o Palmeiras e diz, se fosse contra o Botafogo, John Textor entraria no encampo com o relatório da Good Game. O apresentador Tiago Leifert enxergou pênalti de Mateo Ponte em Estevão no segundo tempo da vitória do Botafogo sobre o Palmeiras por 2 a 1 nesta quarta-feira, no estádio Newton Santos, pelas oitavas de final da Libertadores 2024. Leifert ainda ironizou John Textor, que estava presente no jogo. Se esse lance aqui fosse contra o Botafogo, o Sr. John Textor estava entrando no encampo com o relatório da Good Game. Para mim, Leifinho, São Paulino, isso aqui é pênalti, não pode acontecer. Isso aqui não é uma disputa de ombro, não é uma disputa por espaço, é o jogador do Botafogo com a perna atirando e dando uma bundada, e bundada não existe no futebol. Ele tira o Estevão do lance completamente, quase nas costas do Estevão, isso se não tiver sido nas costas. Isso aqui para mim é pênalti, tá? Não é um lance normal. Ah, mas na Libertadores tem que arrancar a perna do cara fora. Beleza, tem aquela aura da Libertadores que é tudo diferente, mas isso aqui é pênalti. Pô, que lance é esse? O Estevão é raio-x? A bola é dele. Ele estava com a bola. Colocou a bola na frente. O cara do Botafogo se jogou na frente dele e tirou ele do lance. Ele não tenta se jogar. Se fosse fora da área, vocês iriam dar falta. Vocês acham que dar uma bundada no jogador adversário pode? É penal. Não muda muita coisa. Não teve muita reclamação do Palmeiras. O jogo estava aberto. Entendo que o jogo foi muito mais jogado. O Botafogo foi superior o jogo todo. O próprio Abel assume isso. Mas esse lance é pênalti. Se fosse o contrário, o John Textor estava com relatório da Good Game. Hoje de manhã, na capa do Globosport.com já, encerrou o Tiago Leifert. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL